A prisão foi uma operação realizada por policiais civis da 19ª Subdivisão Policial na manhã desta sexta-feira. A investigação iniciou no mês passado após dois princípios de incêndios em residências. Dois atentados, dois princípios de incêndio em residência de duas pessoas, desde aquela data, diligências realizadas pela Polícia Civil, que resultou na representação ao Poder Judiciário, teve o parecer favorável do Ministério Público, e as representações foram acatadas pelo Poder Judiciário, resultou na data de hoje, no cumprimento de seis mandatos de busca e apreensão, e duas prisões temporárias, todas as ordens cumpridas aqui em Francisco Beltrão. Durante a investigação, os policiais descobriram que os incêndios tinham relação com o suposto desvio de valores do Clube Recreativo Marrecas de Francisco Beltrão. Isto porque as residências-alvos pertenciam a membros do Conselho Deliberativo do Clube. Quando nós começamos as diligências, nós verificamos uma certa conexão com membros diretores do Conselho Deliberativo do Clube Marrecas. E surgiu uma suspensão, suspeição, porque naquele mesmo dia, no período da tarde, haveria uma Assembleia Geral para verificar a questão de possíveis desvios da diretoria executiva, desvios de valores, em decorrência da administração do clube. Até porque se um dos dois sócios que foram objetos dos atentados não pudesse participar da reunião à tarde, ela não se realizaria. Um vereador e um prestador de serviço do clube foram presos nesta manhã. O nome do vereador investigado não foi informado oficialmente pela polícia por conta da lei de abuso de autoridade. A Câmara de Vereadores aqui de Francisco Beltrão emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira informando que a casa está à disposição e colaborando com a investigação da Polícia Civil. Na mesma nota emitida pela assessoria de imprensa, é informado que o processo em que o vereador é investigado não tem relação com a atividade parlamentar aqui na Casa de Leis. Nós fomos tão somente no gabinete para verificar se tinha casos específicos que se direcionavam ao clube. Não há, repito, nenhuma vinculação com a atividade parlamentar ou com a questão política propriamente dita. Nós não encontramos nenhum responsável pelo clube para gravar entrevistas até o fechamento desta reportagem. O vereador preso pode responder por uma série de crimes. Desde furto mediante fraude, que há uma possibilidade de que boa parte dos materiais não tenham sido efetivamente adquiridos, que tenham sido falsificadas notas, notas frias com valores mais altos. Então tem essa parte do furto mediante fraude. Em questão de extorsão, há uma suspeita de que também ele exigiria, mediante ameaça, valores para que determinadas empresas ou funcionários continuassem atuando no clube, além da própria envolvimento, que pode ser, se for objeto depois de comprovação, das próprias ameaças e da própria questão do atentado ali com os coquetéis molotopes.